Não é possível, cara, esse time me empolga do nada, porra, vai tomar no cu, meu irmão, tava aqui, pá, daqui a pouco, pá, camisa da capa, 133 milhões de camisa vendida em 24 horas, foda-se, daqui a pouco, pá, francês, Sri Lanka, sei nem o nome desse satanás, daqui a pouco, pá, Guarim, salário pago, Ricardo Graça renovou, Juninho vai voar...